Se... Sa... Sa... Não... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sa... Como você está? Uh! 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 Vai lá! Vai lá! Eu sou a gente Eu sou a gente que me disse Ele... Aaaaaaaah... Eu sou a gente que ele! Vou começar com você... Eu sei seu nome... Eu vou ser uma equipe de vocês Vou ser uma equipe aí... Eu quero que ele se... Já não é? Eu sou a gente que ele escreveu... Eu sou a gente que ele veio, Eu estou a gente que ele ei conhecia! Zizi Zizi Ahnó G fria Tím Tím Transcrição Trilhe Vamos lá! Tato 1! Tato 1! Vamos para o Teeam Lemon, mas você tem um tipo de equipe? Seja de maquilhante! Seja de maquilhante! Seja de maquilhante! Vamos ver o que é? Vamos para a ser um dos luvos! Não é de novo, vamos para o outro lado! Sim, você tem um tipo de tínhado? Se inscreva no canal. 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 E aí